A voz não tem a menor pretensão pedagógica. São confidentes das horas de ressentimento, o último recurso nos momentos de opressão, a secreta aliada nas crises de rebeldia. Uma noite passada na casa dos avós é uma deliciosa fuga rotina. Tem todos os encantos de uma aventura. Lá não há linha divisória entre o proibido e o permitido. Antes, uma maravilhosa subversão da disciplina. Dormir sem lavar as mãos, recusar a sopa, comer croquetes, tomar café, mexer no armário de louça, fazer trem com as cadeiras da sala, destruir revistas, derramar a água do gato, acender e apagar a luz elétrica mil vezes se quiser e até fingir que está discando o telefone. Fiscar a parede com lápis, dizendo que foi sem querer e ser acreditado, fazer má criação aos gritos e em vez de apanhar, ir para os braços dos avós e ir lá escutar os debates sobre os perigos e erros da educação moderna. e ir para os perigos e erros da educação moderna. e ir para os perigos e erros da educação moderna. e ir para os perigos e erros da educação moderna.